Salve, rapaziada! Rael Santos aqui direto do nosso Cafufilmo em Paris. Exercício de sempre. Coloca aqui nos comentários se você vai votar no Lula, no Bolsonaro ou no Pablo Marçal na eleição em outubro. A gente tá fazendo um crawler, um robozinho, pra varrer os comentários aqui da minha página e fazer uma pesquisa meio que diferente aí. Bom, tema de hoje é passagem aérea, rapaziada. Vou ler aqui pra vocês uma informação que eu vi semana passada e isso me assustou pra caraca e me fez pensar em várias teorias da conspiração que pessoas como a Débora G. Barbosa, um salve pra Débora G. Barbosa, que já viam falando já uns dois, três anos atrás, eu falava cara, não, mas isso é estranho, mas não, não, que isso, não. Mano, agora esse tipo de coisa aparece e eu vejo. Puta que o pariu. Em 12 meses, passagens aéreas subiram 89% pela prévia da inflação. Elevação do querosene de avião é principal causador. Alta é sete vezes o acumulado da inflação geral do IPCA 15, 12,2%. Bom, a principal explicação pra alta é o aumento dos combustíveis. A querosene de aviões ficou mais cara e refletiu nos preços das passagens. Segundo a ABA, a querosene subiu 48,7% de 1º de janeiro a 1º de maio. Vamos parar por aí. Rapaziada, meu primeiro emprego foi com companhias aéreas. Eu era analista de Bolsa de Valores no Citigroup em Nova York e era eu quem subia ou descia a nota de companhias aéreas como Copa Airlines, Lan Chile, TAN e Gol e também Spirit Airlines. A gente olhava os relatórios da empresa e dizia assim, ó, vamos dar upgrade, downgrade e preço-alvo aí de 40 dólares pra essa ação. Uma coisa que eu posso compartilhar com vocês desse mercado de companhias aéreas é, um, não dá lucro e, cara, coisas que não dão lucro, você tem que sempre olhar pro dono da empresa e o que, tipo, pra que aquilo serve, tá? Tipo, restaurante. Restaurante não dá lucro. Mas o que o dono do restaurante quer com o restaurante? Bom, companhia aérea do Brasil não dá lucro. Vive de subsídio, blá, 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 blú, blú. E a outra coisa muito importante de companhias aéreas é que, tipo, petróleo é, porra, 30%, 40% dos custos de uma companhia aérea. Então, se o petróleo subir, a companhia aérea que ali, que tem, tipo, num ano muito bom, vai ter seus 5% de lucro, cara, o petróleo subiu, fodeu, nesse ano, aqui, ó, 48,7% de subida de preço, ok? Por que será que o petróleo subiu o preço? Por causa da Rússia. Mas a Rússia não quis subir o preço? É, não quis mesmo não. Só que, criaram, tiraram uma guerra da cartola na Ucrânia, que, de novo, não era pra ter sido guerra desde o início. E, segundo os russos do lado de lá, até hoje não é guerra. É uma operação militar especial. Ok? Cara, o que acontece com qualquer guerra, mano? Pega aí, guerra do Golfo. Petróleo subiu. Guerra, cara, instabilidade no Ayatollah do Irã. 1979, do filme Argo. Subiu. Guerra do Yom Kippur. Petróleo subiu. Guerra dos Sete Dias. Petróleo subiu. Então, tipo, realmente, guerra faz o petróleo subir. Tiraram uma guerra da cartola lá na Ucrânia e foram mexer com, justamente, um, o país mais poderoso do mundo em termos de recursos naturais. Tá? Ah, Rayan, mas a Arábia Saudita tem mais reserva que a Rússia. Mas não tem minério, não tem zinco, não tem urânio, não tem ouro, não tem diamante, não tem terra arável. Cara, a Rússia gabarita a tabela periódica. Nós também. Pra mim, assim, cara, pra bater de frente com a Rússia, Brasil, Canadá, um pouquinho, Austrália. Em termos de recursos naturais e minerais. O Brasil chega até um pouco na frente da Rússia. Por quê? Porque ninguém come minério de terra e ouro, mas a gente come soja, boi, porco. O Brasil é cheio disso, né? Mas o Brasil não tem bomba tônica. Tá? Vou continuar lendo aqui. Ainda de acordo com a Associação Valdo Combustional, aumentou 92% em 2021. A guerra na Ucrânia impacta os custos estruturais de companhias aéreas com a pressão do bairro do petróleo e acaba causando a elevação do preço dos serviços. Ok? Eduardo Grubler, gestor de renda variável da Warren, lista outros dois componentes. São eles, oferta debilitada e demanda acima do usual. Cara, oferta debilitada, cortar um monte de voo na época da pandemia. E esses voos não voltaram. Por quê? Quando você corta muito voo, você tem que devolver avião para o pessoal que faz leasing. Opa, a demanda subiu de novo? Você não tem tanto jogo de cintura para falar Ô, leasing, me arruma esse avião de volta aqui. Ô, ANAC. Cara, eu preciso ter aquelas rotas de volta, aqueles slots no aeroporto de volta. Não é tão flexível assim. Então, cara, as pessoas ficaram dentro de casa há muito tempo. As fronteiras se abriram. O direito de vir voltou aí e, cara, não tem tanto voo. Quer um exemplo? Cara, se eu não fui tentar trazer minha mãe para cá, para Paris. Mano, as passagens estão 10 mil reais e de volta classe econômica. Mano, que porra é essa? 10 mil reais e de volta classe econômica. Rio, Paris, que são 12 horas de voo. Tá ligado? Eu estava acostumado a pagar 3 mil reais para ir Rio, Abu Dhabi... Rio, São Paulo, Abu Dhabi, Tailândia e voltar por 3 mil reais. Tá ligado? E até uns dias atrás, o pessoal até me zoou que, cara... Rayan, como é que você é milionário e está pegando o ônibus da rodoviária? E eu fiz questão de mostrar que eu estava pegando o ônibus da rodoviária e parando no graal para comer aquele risole de 27 reais. Que o graal é caro para caralho. Qual foi o bagulho? Mano, eu não planejo viagem nenhuma. Eu só viajo de última hora. Começa por aí. Cara, eu fui pegar um Rio e São Paulo e estavam me cobrando 3.200 reais, uma perna, Rio e São Paulo. Mano, beleza, eu sou rico, mas a razão pela qual eu sou rico é que dinheiro não leva desaforo para casa. Eu sou rico porque eu sei gastar meu dinheiro. Sei ganhar, e quem sabe ganhar, cara, entende o valor de 3 mil reais. Cara, peguei o leito na rodoviária por cento e poucos reais e fui dormindo que nem um príncipe naquela cadeira maravilhosa que é melhor que qualquer business class, first class de Emirates e de Qatar Airways. E faria tudo de novo, faria tudo de novo, 3 mil e poucos reais por uma ponte aérea Rio e São Paulo. E aí, cara, aí chega o ponto do vídeo que eu quero chegar. Pessoal, uns meses atrás, eu falei que essa era a última janela para você virar nômade digital. Está sendo. Por quê? Porque cada vez mais se movimentar é um luxo só para gente rica e muito rica. É isso aí. E faz parte aí do tal do Great Reset. Tá? Se movimentar... E testaram isso no C19. Você lembra que, tipo, as pessoas ficavam dentro de casa e quem se movimentava era só quem tinha jato privado. E depois quem se movimentava era só quem tinha, eu não tenho isso aqui, cartão de cidadania europeia, residência europeia. E aí você vê eu viajando pra caraca, cara, eu sou residente da Europa. O que a gente está enxergando? Passagem aérea cara no mundo todo e a restrição no ir e vir de pessoas sim. Turismo era algo ultra-luxuoso nos anos, sei lá, 1920. Vai voltar a ser. Tá ligado? Você, cara, vai ser difícil eu ver você aqui em Paris. Porque, mano, uma passagem que a gente pagava R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo e de volta, porra, se pegava em data ruim R$ 3.000, mano, pagar R$ 10.000 do Rio pra Paris. Tá ligado? Ah, vê outras cidades aí. Porra, tinha quatro voos diários pra Madrid. Dois da Ibéria, um da Latam e um da Europa. Hoje só tem um em Ibéria. Entendeu? Cara, a oferta de voos está realmente reduzida. As pessoas querem viajar. Só que as companhias aéreas estão aqui, ó. Cara, não tá conseguindo. Por quê? Porque o querosene tá caro pra caralho. Por quê? Porque, porra, piloto também é caro. Pra pensar, piloto é o CLT que ganha mais dinheiro no Brasil. Em média, tipo, a profissão que ganha mais dinheiro no Brasil é piloto de avião. E não jogador de futebol. Porque jogador de futebol tem um monte de cara aí que ganha R$ 1.000, R$ 2.000 pra jogar a segunda divisão do campeonato acreano. Alagoano. E aí a média vai puxando pra baixo. O piloto, com horas de voo, cara, é a profissão mais cara que tem. Então, uma companhia aérea, além de ter uma profissão cara ali pra pagar, cara, ela tem petróleo alto em querosene. E, de novo, pessoal, se você quer viajar o mundo, cara, faça logo. Porque o que a gente tá enxergando aqui é que vai ficar ruim pra todo mundo. Tipo, as pessoas vão perder o direito de ir e vir. E a gente entendeu isso no C19, uns dois anos atrás. Isso aqui tá meio que voltando, mas a segregação está sendo no preço com essa tal da inflação. Uma coisa interessante que aqui em Paris, que eu tô vendo, mano, só tem americano. Cara, americano pra caralho. Por quê? Porque Paris tá mais barato que os Estados Unidos pela primeira vez na história. E outra, o americano, com dinheiro na mão, cara, ele precisa gastar, porque a inflação tá comendo o dinheiro dele lá no banco. E ele nunca viu isso na vida. Então ele falou, cara, vamos gastar, porque, tipo, os custos vão aumentar e talvez a gente não vai poder mais ir pra Paris. Cara, tem americano lá rodo em Paris. Tá ligado? Cara, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa questão de os donos do mundo não quererem que você mova de A pra B. Não que você seja um turista, que você seja nômade. Pra você ficar preso no seu mundinho, no seu metaverso e eles fazerem o que precisam fazer. Essa é a teoria da Débora G. Barbosa. Cada vez faz mais sentido. Lembra quando eu morei na Rússia? A gente não podia sair da Rússia. E as pessoas que gastavam muito dinheiro em Cannes, São Tropez, na Grécia, no Chipre, tiveram que descer pra Sout, Gelendique, Yanapa e Crimeia pro dinheiro continuar ali. Mas a própria China, totalmente, a China, o chinês não pode sair do país. Por causa de uma outra onda de C-19. Mas o chinês não tá podendo sair do país. Chinês dominava os museus aqui em Paris. Tinha chinês pra... Não tem nenhum chinês hoje em dia. Se tem alguém com aquele olhinho pequeno, cara, é japonês, já coreano. Chinês não tem mais em Paris. Cara, passagem aérea do Brasil pra Europa a 10 mil reais e passagem aérea do Rio pra São Paulo a 3 mil reais é algo muito estranho. As pessoas, com a gasolina mais alta do jeito que ela tá, as pessoas estão parando de ir ali. Pô, a gasolina tá cara pra caraca. Vou parar de ir ali. Então, pouco a pouco a gente vai vendo que o que essas pessoas querem é restringir o nosso direito de ir e vir. E agora eu entendo porque aí eles vão levar a conspiração pra lá. Cara, eu prego liberdade. Eu prego nomadismo digital. Isso vai exatamente contra qualquer Great Reset aqui. Sem querer, eu virei o inimigo do sistema. porque na época, né? Estranho isso, né? Bom, coloca aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, é só o começo. Direto de Paris. E é Paris mesmo. Não é, não é, não é balela não. Aqui, ó. A torre ali. Ih, caralho. A torre ali, ó. É, rapaziada. E aqui é o nosso quintal, nossa laje. Fazer um churrasco, uns pagode aí. Tamo junto. É só o começo.